Boa tarde a todos. Vou dar um vídeo-pitch sobre agregação de valor aos biopolênios extraídos dos coprodutos. Sou o professor Sérgio Akinobio Ochoca, do Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, onde os coprodutos agroindustriais nós trabalhamos com vegetais, potentes cereais e luduminosos, exemplo, coprodutos da cevada de cervejaria ou da usina de álcool de milho ou fábrica de amido de milho, que é dado como ração animal. De insetos, proteína fibrose, gasoso, bicho da seda, danificados ou danada na faia. Animais, proteínos ou pós-sacredidos das peles, ossos ou víscera de animais, exemplo, bois, porcos, aves e peixes. No caso dos animais, extraímos o hidrojal de colágeno, onde o tecido conjuntivo desses animais são separado, lavado e tratado quimicamente, obtendo o gel de colágeno. A aplicação do gel de colágeno como suplemento alimentar ou ingrediente em cosméticos, mais como tubos para linguiças e salsichas, creme hidratante para pele e colágeno hidrolisado ou gelato que nem pó por os alimentos funcionais, tanto bebida como alimentos sólidos. Temos a aplicação como implante médico, a forma de esponho para preenchimento de efeitos, crescimento de células ou tecidos ou bandagens, fios para suturas ou para ligamentos, tubos para próteses vasculares ou regeneração de nervos, biotinta para bioimpressora 3D de carnes ou órgãos. No caso dos insetos, temos a fibroína da seda, extraída de casulos cortados, anafaia ou casulos refugados, onde, após uma limpeza, é desgomado e dissolvido, obtendo, então, fibroína dissolvida em ácido fórum ou em água e pode ser obtido fios ou nanofios para fio de sutura ou para máscara de estética, filmes para bandagem, parafusos em substituição aos parafusos metálicos, dos implantes metálicos e enxerto ósseo com HP91, uma parceria que está sendo realizada junto com a JHS Biomateriais de Minas Gerais. E também temos a produção de esfera de fibroína, onde temos uma patente com a Vanessa Montanha, onde a solução é gotejada dentro do nitrogênio líquido, que, após leofilização, é obtido às esferas. Imobilização de enzimas para uso contínuo também, que é a milase e glicomisais para obtenção da glicose a partir de amido do milho, em andamento. Liberação controlada de fármacos e outros. Temos também a nanoemulsão de fibroína com óleos da flora, em parceria com o pessoal da Universidade Federal da Amapá, onde a solução à cólico de fibroína da seda é misturada com o óleo de murumuru, obtendo, então, a nanoemulsão, que é aplicada no local onde pode ocorrer a presença de larvas do AEDG, que transmite a dengue, a chocungunha e a bica vírus. No caso das aves, temos aço alurônico, que é extraído principalmente da crista de frango, no nosso caso. Aqui chega a ter a 6%. E também de cordão umbilical e nas juntas. Óleos de mamíferos e peres de recém-nascidos e de algumas bactérias que produzem o ácido alurônico de aço molar, de cerca de 300 mil. Enquanto que o ácido alurônico da crista de frango é muito maior, em torno de 1 milhão a 1 milhão e meio de daltons. E com o ácido alurônico pode ser obtido gés injetáveis para redução de marca de expressão aos pés de galinha, preenchedores labiais, preenchedores de rugas ou ainda na injeção de ácido alurônico nas juntas para recuperar ou regenerar a cartilagem. No caso de vegetais, temos a zeína, cujo alto teor ocorre nos grãos de milho, cerca de 8%, cuja composição tem alto teor de aminoácidos apolais, por isso o solúvel, meio etanol e carroso, entre 70% a 95%. E pode ser retirado também dos coprodutos, aproximadamente 20% do farelo de glúteo de milho, ou ainda mudar a retirada do DDG na forma do CGM. Preço, mais ou menos cerca de R$ 50,00 por quilo, a zeína, e o CGM e o DDG em torno de 1,50 kg. Estágio atual, planta piloto montada, estamos montando uma planta piloto, montada por Wilson Oshiro, em Criciúma e o outro futuramente na Unemate, Mato Grosso, e cujo produto final pode ser utilizado como ração animal, como DDG. Por que extrair a zeína? Bem, pela baixa digestibilidade, presença de grande quantidade de prolina, vivo adesiva, quando úmida, natural biodegradável, por ser uma proteína, segura, por não apresentar respostas imunogênicas, solubilidade única, meio etanol água, e hidrofóbica, pela presença de aminoácidos hidrofóbicos. A aplicação de ozeína são a formação de micro e nanopartículas, para liberação de controlada de bioinseticidas ou biorepelentes, formação de fios e nanofios para máscaras, laboratório em chip, filmes finos, sacolas e filmes descartáveis, revestimento de pílulas, ou encapsulamento da ureia, ou de algum fertilizante para liberação controlada, e o mais importante, a produção de bioplastos descartáveis ou compostáveis. E aqui a gente tem alguns produtos minimamente viáveis, como zeína, sob moleteira com zeína e bagato de laranja, e sendo aumentado o tamanho, poderia ser utilizado como bandeja de frutas ou salgadinhos. ou até legumes. Canudos de papel colado revestido, beijo revestido, pode ser também algumas frutas, tipo pira e maçã, canudos só de zeína, revestimentos canudos e beiju com zeína, para tornar os canudos comestíveis, e copos canudos de papel revestidos. E aí a ideia é ter uma agregação de valor com a extração da zeína, onde mil toneladas de grãos de milho, a um custo de 1 milhão e 670 mil reais, pode ser obtido 300 totaladas de farelo de glúten de milho, obtendo um lucro líquido de 450 mil reais, e 60 toneladas de zeína, que é um lucro bruto de 3 milhões, a um custo de 50 reais por quilo. Aço de cotonetes, a partir de 60 toneladas de zeína, pode-se obter 480 milhões de aço, com peso de 125 gramas cada, e a um custo de uma venda por um centavo, dá um lucro bruto de 4,8 milhões de reais. E canudos de sucos, pesando cerca de meia grama, a partir de 60 toneladas de zeína, pode obter 120 milhões de canudos, a um custo de cada um de 5 reais, dá um lucro bruto de 6 milhões de reais. E aí, podemos fazer parcerias tecnológicas, e agregar valor aos biopolímeros dos seus coprodutos, patentes de novos produtos descartáveis, produção em grande escala, desenvolvimento de novos processos de extração desses biopolímeros. Muito obrigado pela atenção. Está aqui meu e-mail, para alguém entrar em contato. Obrigado. 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 Obrigado.